E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou apresentar pra vocês a classe Mistério, uma das classes do universo de como treinar o seu dragão. E basicamente, pra quem não sabe ou nunca ouviu falar, essas classes de dragões são, de uma forma mais simples, grupos feitos para separar os dragões de acordo com algumas características, poderes, habilidades, enfim. Cada classe possui sua definição e os dragões que pertencem a ela também. Mas nesse vídeo eu não vou explicar certinho o que são as classes de dragões, até porque há um bom tempo atrás eu já fiz um vídeo explicando o que são elas, e lá eu também falei quantas classes existem. Então se você gosta desse tipo de vídeo, coloca aqui nos comentários, porque talvez eu faça uma série aqui no canal explicando cada classe, uma por uma. Então continua aí comigo, que logo após a intro você vai saber tudo sobre a classe Mistério. Primeiramente, vamos começar falando sobre o que um dragão precisa ter pra ser colocado na classe Mistério. Eu acho que o nome é auto-explicativo, né? Mistério. Pra um dragão fazer parte dela, ele tem que ser, acima de tudo, misterioso. Não que ninguém conheça, mas sim um dragão que tenha poucas informações no universo de como treinar o seu dragão. Pra quem ainda não sabe, essa classe foi considerada uma das mais perigosas da franquia, pelo motivo dos dragões mais casca grossa fazerem parte dela. E a definição que foi dada pra nós foi que os dragões classificados como classe Mistério, geralmente são mais temidos do que os outros e costumam ser ainda mais furtivos. Então podemos perceber que nessa classificação, pode ser encontrado os dragões mais variados possível, cada um mais interessante do que o outro. E além do mais, o que todos eles têm em comum? Bom, todos da classe Mistério são diferenciados de alguma forma, ou seja, de uma maneira que os dragões das outras classes não são. E agora que vocês sabem um pouco sobre esse agrupamento de dragões, nessa classe podem ser encontrados vários dragões raros aí, como por exemplo, o Rouba-Ossos, o Pesadelo Voador, o Zíper Arrepiante, o Canção da Morte, entre vários outros dragões. E esses que eu citei foram apenas alguns, e pra quem se interessar depois, é só dar uma pesquisada lá no Google, que vocês vão ver que existem muito mais dragões nessa classe Mistério. E como eu acabei de falar, cada um, exatamente cada um, possui uma coisinha ali que deixa ele especial, tipo, o Pesadelo Voador brilha na cor azul, o Rouba-Ossos possui literalmente um corpo somente de ossos, o Transformaza se camufla nos ambientes, e eu acho que vocês entenderam, né? Bom, na minha opinião, essa classe é uma das mais legais de como treinar o seu dragão, porém a mais legal mesmo, a minha preferida, é a classe Relâmpago, que futuramente eu vou fazer um vídeo sobre ela. O mais interessante da classe Mistério é que ela foi uma das últimas a ser escrevidas no Livro dos Dragões, porque meio que eles deixaram todos aqueles dragões com o tipo de fogo diferente, com características fora do padrão, pra depois encaixar todos eles em uma só classificação, ou seja, na Mistério. Porque de toda forma, eles sabiam quais eram os dragões, mas não tinham todo o conhecimento necessário sobre ele. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão, o Fúria da Noite, lá no Livro dos Dragões, não possuía nenhuma descrição, tinha apenas um pequeno trechinho sobre ele, dizendo que se você visse um dragão daquela espécie, a melhor coisa a se fazer seria correr e torcer para que ele não te encontre. Mas o que isso significa? Basicamente que antes o Banguela era da classe Mistério, e depois passou a fazer parte da classe Relâmpago. Então sim, eles podem mudar de classe, e eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, inclusive eu falei isso no vídeo anterior a esse, no caso, no Guia do Zíper Arrepiante. Mas como eles trocam de classes, alguém vai lá e pronto, muda eles de lugar? Não, não, não é bem assim. Eles trocam de classe quando começam a ser mais estudados ao longo das séries, como por exemplo, o Nether Mortal, ele foi um dragão que antes fazia parte da classe afiada, e agora faz parte da classe rastreadora. E pra quem não sabe, um dragão também pode pertencer a duas classes, beleza? Mas como o foco de hoje é somente a classe Mistério, existem muitos dragões que passaram a ser incluídos nela, e lá no curta-metragem O Livro dos Dragões, eles explicam meio que por cima o que é cada classe de dragão. Porém ainda tem muita dúvida, porque querendo ou não, se você procurar aí, você não encontra praticamente nada sobre a classe Mistério, somente que eles são furtivos, misteriosos, que não é novidade, mais agressivos e se baseiam na maioria das vezes no ataque surpresa. Então pro vídeo não ter só um minuto de duração, eu decidi ir atrás de mais coisa, e ver se realmente tem mais informação sobre essa classe. Pesquisando em alguns sites, eu descobri que lá no começo, na criação das classes de dragão, foi falado por um dos roteiristas, que de início não era pra existir a classe Mistério, porque lá nas histórias dos livros, os dragões com habilidades únicas, eram classificados como dragões sem classe. Ou seja, por serem mais diferentes e anormais do que os outros, não era atribuída nenhuma classe para eles, como se eles fossem desconhecidos pelos vikings. Porém, para não deixar um espaço vazio, eles decidiram incluir uma classe, onde os dragões com habilidades únicas pudessem fazer parte, que depois se tornou a classe Mistério. Muito legal isso, né? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado desse guia das classes, entre aspas, que eu preparei especialmente para as pessoas que não conhecem muito, esse lado de como treinar o seu dragão. E mais uma vez eu vou dizer, se você gostou desse vídeo e quer que eu faça uma série aqui no canal, explicando classe por classe, já deixa o seu like para eu saber que você está curtindo. E coloca aqui também nos comentários, se você já conhecia a classe Mistério. Para quem quiser me seguir no Instagram, o arroba vai estar aqui na tela e na descrição, juntamente com o link do meu servidor no Discord. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!